Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Seus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Seus pés Eu tenho fogo cerrado em meu peito Quem não me dá descanso, eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Quem não me dá descanso, eu não tenho descanso Desa queima, desa queima Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Ah, doce, tão doce, alto, tão alto Fundo, profundo é o teu amor Doce, tão doce, alto, tão alto Fundo, profundo é o teu amor